Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui na Rua da Portuguesa, bairro Olaria em Canoas, que é a porta de acesso ao imóvel. Apartamento em um excelente estado de conservação, estamos aqui na sala. Ele é um apartamento de dois dormitórios, então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Imóvel bem iluminado, muito bem ventilado. É uma região muito tranquila aqui no município. Um bairro muito tranquilo que está em constante crescimento e desenvolvimento. Então o primeiro dormitório. Aqui nós temos o segundo dormitório também, uma excelente iluminação natural. Olha só. Muito bem iluminado. Banheiro com pia sanitária. Espera para a chuveira elétrica, todo o revestimento de cerâmico aí no banheiro. E aqui a parte que contempla a cozinha, né? Todo o revestimento de cerâmico na parede do fundo. Aí espera para a pia. Temos aí churrasqueira. Entrada de gás central. Tanque. Espera para a máquina de lavar. Aqui a churrasqueira. Então a churrasqueira interna no imóvel. Uma excelente infraestrutura aí. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com os nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinta Andar.